Foge-se a lua e a carona, aguenta António de Faria e a fidel guia Todo o massacre e todo o desconsolo, que já lá vem, o coja sem, o mal a ver Diz-nos adeus o pirata labrego, lá de cima daquele mastro, trouxe-ste airoso Mostrando o traseiro cafre preto escuro e o negro, levando-nos couro e tesouro, rindo de gozo Perdeu-se o resto na molhada, pelo estrondo na quebrada, no edema da gangrena Chora por mim, oh minha infanta, escorre o sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa A guerra é a guerra Malaca, malaca, a guerra é a guerra, no céu e na terra, nos dentes a faca Avanço e avanço, a guerra é a guerra, no céu e na terra, balanço, balanço Cruzado, cruzado, a guerra é a guerra, no céu e na terra, o mais enfeitado Malaca, malaca, a guerra é a guerra, no céu e na terra, nos dentes a faca Dar-me um terramar para esse inferno E os restos de Coja-100 acabaram nos buchos de lagartos Que em grande quantidade andavam a rondar o junco À carniça dos mortos que se lançavam E a guerra é a guerra, no céu e na terra, na terra, na terra, no céu e na terra